O, 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 o. Isso é pegada de baguio. Tubarão, te amo Mas ela não me ama, Ju É melhor você Já ir fazendo outros planos Nem vem ficar me provocando Que eu não vou ceder Se eu tô lhe dizer Minha boca já tá solteirando Não ia ficar esperando por você Agora eu vou te mostrar quem manda no meu coração Você vai ver o quanto eu tô firme na minha decisão Acabou, acabou, acabou Acabou Só não manda áudio me chamando de amor Essa voz gostosa me arrepia Saudade da nossa putaria que acabou Acabou, acabou, acabou Só não manda áudio me chamando de amor Que essa voz gostosa me arrepia Saudade da nossa putaria que acabou Acabou, acabou, acabou Só não manda áudio me chamando de amor Essa voz gostosa me chamando de amor Essa voz gostosa me arrepia Saudade da nossa putaria que acabou Oh, 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 oh E solta o barão e o vaqueiro Oh, 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 oh Canado, bolo, luta no pizinho Agora eu vou te mostrar quem manda no meu coração Oh, 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 oh Acabou, acabou Só não manda áudio me chamando de amor Essa voz gostosa me arrepia Saudade da nossa putaria que acabou Acabou, acabou, acabou Só não manda áudio me chamando de amor Que essa voz gostosa me arrepia Saudade da nossa putaria que acabou Acabou, acabou, acabou Só não manda áudio me chamando de amor Essa voz gostosa me arrepia Saudade da nossa putaria que acabou Isso é o tubarão e o vaqueiro Oh, 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 oh Do nada vou lutar no pise Posca e zoom Ah, ah, oh, oh Oh, oh, oh Cinderela Vem buscar sua lanjei Vem terminar aquela Cachorrada com seu vetim Cinderela Vem buscar sua lanjei Vem terminar aquela Cachorrada com seu vetim Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que a maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que a maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Morena gostosa Do zero oito cinco Tem o paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora No banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi Ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi Ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Ah, ai, 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 ai Você passa mal Morena gostosa do 085 Tem um paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer mais amores Ela não quer ganhar flores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, ela não quer mais amores Ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Ah, 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 ah Oh, oh 085 Pelo time da voz Já sabe quem é, né? Tu tá ligado? Tô ligado Pelipo original Fala tu que eu tô cansado Toda poderosa, essa malandra é pra frente Solta essa sanfona que ela dança e lança trend Toda tatuada, essa louca mexe comigo Usa Carolina Herrera, mas tem cheiro de perigo Tão teu velho por cima e flexiona Ela é baixinha, mas sentando é cavalona E vem por cima e flexiona Mordendo a boquinha, fala que é minha dona É que ela senta movimento e tacar rabar com pressão É só macer macetadão Só macer macetadão É que ela senta movimento e caprichar na posição É só macer macetadão É que ela senta movimento e tacar rabar com pressão É só macer macetadão Só macer macetadão É que ela senta movimento e caprichar na posição É só macer macetadão Só macer macetadão 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 Pelipo original Fala tu que eu tô cansado Tu tá ligado Toda poderosa, essa malandra é pra frente Solta essa sanfona que ela dança e lança trend Toda tatuada, essa louca mexe comigo Usa carolineira, mas tem cheiro de perigo Então vem por cima Reflexiona Ela é baixinha, mas sentando é cavalona E vem por cima Reflexiona Mordendo a boquinha, fala que é minha dona É que ela senta movimento e tacar rabar com pressão É só macer macetadão Só macer macetadão É que ela senta movimento e caprichar na posição É só macer macetadão Só macer macetadão É que ela senta movimento e tacar rabar com pressão É só macer macetadão Só macer macetadão É que ela senta movimento e caprichar na posição É só macer macetadão Só macer macetadão Macetadão Felipe original Fala tu que eu tô cansado Tu tá ligado, tu tá ligado, tu tá ligado, tu tá ligado MC Daniel Quando eu vi aquela bunda, confesso, me apaixonei Ela que cava em alemão e rebolava em japonês E ela vem jogando, sarrando nos maloca No ouvidinho, baby, fala o que tu gosta Coloca a bolinha na boca, joga o bundão pros vidalô Só pra levar macetadão com força E eu já pra balada, eu vou tirando a sua roupa No escuro em seu sapatinho com força Coloca a bolinha na boca, joga o bundão pros vidalô Só pra levar macetadão com força E eu já pra balada, eu vou tirando a sua roupa No escuro em seu sapatinho com força Quando eu vi aquela bunda, confesso, me apaixonei Ela que cava em alemão e rebolava em japonês Eu vem jogando, sarrando nos maloca No ouvidinho, baby, fala o que tu gosta Coloca a bolinha na boca, joga o bundão pros vidalô Só pra levar macetadão com força E eu já pra balada, eu vou tirando a sua roupa No escuro em seu sapatinho com força Coloca a bolinha na boca, joga o bundão pros vidalô Só pra levar macetadão com força E eu já pra balada, eu vou tirando a sua roupa No escuro em seu sapatinho com força E você tá cachoeira? E se calhar? Você é um dipô? Amor Ramonubiche Amor 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 Aô, meu Nordeste É o Erótico e o meu irmão Jonas Esticado, vem Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o porro com pagode dominando o paredão Quando o vulcão subir o Carolina vai no chão Carolina, vai no chão Carolina, ah, ah, ah Carolina, vai no chão Carolina, ah, ah Ô Carolina Carolina, vai no chão Carolina, ah, 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 ah Carolina, vai no chão Carolina, vai no chão Carolina, vai no chão Com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Tô com fogo Viva São João Vambora, vambora do pepecão, fogo no pepecão, fogo no pepecão No pepecão, fogo no pepecão, fogo no pepecão, fogo no pepecão Quando o zumbum subiu Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão, tô com fogo, viva São João! Vambora! No pepecão, 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 no pepecão Clarolina foi no chão com o Erótico e Jonas Esticado, tamo junto, paio Eita porra, que foi, gato preto? Traga pra venda de vibe, ou essa música, amigo? Já sabe quem não é pai, estourou papai, isso é chocão do pisé, tchaca 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 O nosso lemelá já sabe, que nós pega e não se apega, se pega, nós abandona, se apaixonar já é Tu sabe que o bondo é foda, nós é cria de favela Tu sabe que o bondo é louco e nós é cria mais foda Mano mal de mim pra caralho, agora você tá aqui ligando Não tem vergonha na cara e eu tô um pouco me lixando Tô pegando, excluindo e bloqueando Pode falar que eu sou mal, mas na moral tô nem ligando Tô pegando, excluindo e bloqueando Tô pegando, excluindo e bloqueando Tô pegando, excluindo e bloqueando Isso é chicão do piseiro É o tchaca, 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 tchaca Meu amigo, chicão do piseiro, né? Deu caralho, boca de velha Chama, ô Comer aquele bondinho que tu fala, hein? É assim, hein? Deixa eu ver se consigo, vai Estourou, papai Meu caralho E o nosso lembra, ela já sabe Que nós pega e não se apega Se pega, nós abandona Se se apaixonar, já é Tu sabe que o bondo é foda Nós é cria de favela Tu sabe que o bondo é foda Chama, porquê O nosso lembra, ela já sabe Que nós pega e não se apega Se pega, nós abandona Se apaixonar, já é Tu sabe que o bondo é foda Nós é cria de favela Tu sabe que o bondo é foda Nós é cria de favela Falou mal de mim pra caralho Agora você tá aqui ligando Não tem vergonha na cara E eu tô um pouco me deixando Tô pegando, excluindo e bloqueando Tô pegando, excluindo e bloqueando Pode falar que eu sou uma alma na moral Tô te ligando Tôt pegando, excluindo e bloqueando Tô pegando, excluindo e bloqueando Tô pegando, excluindo e bloqueando Se inscreva no canal Eu falo a verdade e ela diz que eu tô mentindo Se o telefone toca, desconfia, tô traindo Se o telefone toca, desconfia, tô traindo Se é pra viver assim, é melhor sair saindo Vou ficar na putaria, não vou ficar me iludindo Minhas amigas dizem que te vendo cada instinto Minhas amigas dizem que te vendo cada instinto Tava, não tava dormindo, tava, não tava dormindo Minhas amigas dizem que te vendo cada instinto Safada, show, o vagabundo tá mentindo Fala que vai pra casa, mas tá no baile curtindo Safada, show, o vagabundo tá mentindo Fala que vai pra casa, mas tá no baile curtindo E aí Talibá, Tati aqui hein E aí Raia, esse é pra tocar no claredão Jesus Quem tem a receita do bolho é nóis, seu bobo MK no beat de Dizem Correia Eu falo a verdade e ela diz que eu tô mentindo Se o telefone toca, desconfia, tô traindo Se é pra viver assim, é melhor sair saindo Vou ficar na putaria, não vou ficar me iludindo Minhas amigas dizem que te vendo cada instinto Minhas amigas dizem que te vendo cada instinto Tava, não tava dormindo, tava, não tava dormindo Minhas amigas dizem que te vendo cada instinto Safada, show, o vagabundo tá mentindo Fala que vai pra casa, mas tá no baile curtindo Safada, show, o vagabundo tá mentindo Fala que vai pra casa, mas tá no baile curtindo E aí Talibá, Tati aqui hein E aí Raia, esse é pra tocar no claredão Jesus Quem tem a receita do bolho é nóis, seu bobo MK no beat de Dizem Correia Já falei de amor, já falei de paixão Já falei das coisas que vem do coração Mas tem uma coisa que tá de perto bom Como é que foi que tu quebrou aquele cano? Que cano, que cano Enquanto tu não acha, continua procurando, vai beber Que cano, que cano Como é que tu não lembra se eu te me segurando? Que cano, que cano Desce, 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 continua procurando, vai beber Que cano, que cano Eu sei que você sabe do que eu tô falando Eu fui dar uma tentativa e acabei me emocionando Eu não tô entendendo o que tu tá falando Que cano, que cano, que cano Enquanto tu não acha, continua procurando Que cano, que cano Como é que tu não lembra se eu te me segurando? Que cano, que cano Contesta, desce, continua procurando Que cano, que cano Eu sei que você sabe do que eu tô falando Safadinha Sei que tu entendeu Não finge que não sabe A pergunta é simples, inocente sem maldade Abre o jogo pra mim, que eu tô esperando Me diz como foi que tu quebrou aquele cano Que cano, que cano, que cano Enquanto tu não acha, continua procurando Vai beber Que cano, que cano Como é que tu não lembra se eu te me segurando? Que cano, que cano Desce, 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 continua procurando Que cano, que cano Eu sei que você sabe do que eu tô falando Engori, engoori, engoori Pi, 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 pi Poxinho, rainha do o da rio Pouso ar do martíriso, vai tocar no paredão Ó, 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 aqui ó Eu vou falar só uma vez Escuta o que eu digo Cai do pipoquinha Engori, engoori Engori, engoori Engori, engoori Quem gostou dá um duitão aí, Fortaleza Você me liga De zero a cinco chama das perdidas Não tem saída Gostar de bagunçar minha vida Difícil segurar Ela me prende com o olhar Não pode acabar Então pega leve na sentada Minha postura quebra quando ela me olha assim Quigando desse jeito e jogando devagarinho De um jeito carinhoso ela perde Mas pode deixar que o pai está desforço A hora que quiser não precisa nem marcar Você tem passe livre pra quando quiser sentar De noite ou madrugada liga Pra mim em 5, 2, 3, eu já tô aí Então bota, bota, bota a pé demais Bota, 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 bota a pé demais Da onde o som der pra trocar o paredão Você me liga De zero a cinco chama das perdidas Não tem saída Não tem saída Gostar de bagunçar minha vida Difícil segurar Ela me prende com o olhar Não pode acabar Então pega leve na sentada Minha postura quebra quando ela me olha assim Quigando desse jeito e jogando devagarinho De um jeito carinhoso ela perde Mas pode deixar que o pai está desforço A hora que quiser não precisa nem marcar Você tem passe livre pra quando quiser sentar De noite ou madrugada liga Pra mim em 5, 2, 3, eu já tô aí Então bota, 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 bota a pé demais 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 Da onde o som der pra trocar o paredão Oi, chefe, vamos então tudo ali, pelo amor de Deus Já tá tudo combinado, vou partir pra bagaceira Fim de semana chegou, hoje é dia de zoeira Pra não ficar ligado que aqui tem a pressão As ovinhas seduzentas e balançando o cocodão Já tá tudo combinado, vou partir pra bagaceira Fim de semana chegou, hoje é dia de zoeira Pra não ficar ligado que aqui tem a pressão As ovinhas seduzentas e balançando o cocodão Tá cheia de malícia, afim de se envolver Me pega com o carinho que eu gosto de gemer Tá cheia de malícia, afim de se envolver Me pega com o carinho que eu gosto de gemer E gosta de sentar pros putos, do tipo malvadão Hoje vai ter só botada, botada com pressão Gosta de sentar pros putos, do tipo malvadão Hoje vai ter só botada, botada com pressão Já tá tudo combinado, vou partir pra bagaceira Fim de semana chegou, hoje é dia de zoeira Pra não ficar ligado que aqui tem a pressão As ovinhas seduzentas e balançando o cocodão Já tá tudo combinado, vou partir pra bagaceira Fim de semana chegou, hoje é dia de zoeira Pra não ficar ligado que aqui tem a pressão As ovinhas seduzentas e balançando o cocodão Tá cheia de malícia, afim de se envolver Me pega com o carinho que eu gosto de gemer Tá cheia de malícia, afim de se envolver Me pega com o carinho que eu gosto de gemer E gosta de sentar pros putos, do tipo malvadão Hoje vai ter só botada, botada com pressão Gosta de sentar pros putos, do tipo malvadão Hoje vai ter só botada, botada com pressão Gosta de sentar pros putos, do tipo malvadão Hoje vai ter só botada, botada com pressão Tchau 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 Tchau